Olá, ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou-vos mostrar combos de Riven, basicamente este é outro boneco que muita gente joga, então eu queria-vos mostrar uns combos básicos de Riven que vocês podem fazer, mas vou-vos desativar os auto cooldowns que é para eu poder fazer algo mais realista. Então, uma das coisas que vocês devem ver muito em vídeos é as pessoas estarem na lane e estarem a fazer isto com a Riven, com os quejas dela. Bem, caso vocês não saibam o motivo disto, isto é basicamente apenas para manter a sua passiva destacada, vocês virem o número aqui ao lado, a passiva dela quer dizer que cada vez que vocês usam uma habilidade, vocês recebem dano extra nos auto ataques, por isso é que cancelar auto ataques com o Riven é tão importante, por isso é que vocês vão ver pessoas quando lutam contra um boneco, vocês não as veem a fazer isto. Vocês veem ainda se fazer auto, Q, auto, Q, auto, deste jeito, vocês veem auto Q, auto Q, auto Q, W, auto E, auto, pronto, vocês veem um combo deste género a cansar auto ataques, e vocês não veem o que vocês pensam que é mais rápido, que é spamar 3 autos. Então, como é que vocês fazem este combo? Primeiro deixem-me só matar o Cable Crap, pronto. Como é que vocês fazem isto de os 3 auto ataques? Bem, vou resetar isto bem rápido, vocês fazem Q auto, andam um bocado para trás, Q auto, andam um bocado para trás, e depois fazem isto assim. Agora, isto é o combo em que vocês sacam o Conqueror mais rápido, em que vocês fazem auto Q, andam um bocado para trás, auto Q, andam um bocado para trás, auto Q, e fazem isto assim, pronto. Isto é o combo mais rápido de Riven, em que vocês podem fazer os 3 Qs. Literalmente, é a única coisa que vocês precisam saber para jogar na lane de Riven, porque a Riven não é, ao contrário do resto dos outros bonecos, vocês não jogam com a Riven como se estivessem a jogar, por exemplo, Jax. Vocês têm que chegar a Riven a fazer, tipo, padrões de troca. O que é que são padrões de troca? Por exemplo, vocês vão jogar contra um Darius, certo? Quando o Darius usa o Q dele, vocês usam o E para trás para se tiver o Q dele. Se o Darius usa o E para cima de vocês, vocês dão auto Q, auto Q, assim, com um auto, e vocês fogem, se ele não tiver usado já o E dele. A gente que ele tem usado, vocês podem fazer isso à vontade. É um padrão de troca dele, em que ele usa o E, vocês fazem um full combo nele, certo? Vocês fazem isto no Darius. E depois vocês fogem com o vosso Q. Se vocês estão jogando contra um Melaue, por exemplo, vocês viam-se do E dela e vocês sabem que podem, literalmente, ir para cima dela e fazer um combo desse jeito. É a única coisa que vocês precisam de saber quando vocês estão jogando contra um Melaue, vocês podem fazer um combo desse jeito, claro. Mas vocês não se esqueçam que têm a fazer isto sempre quando vocês têm o vosso Q em cooldown. Claro que vocês não é preciso estarem sempre a fazer isto na lane, vocês só precisam de fazer isto na lane mais seguras. Se vocês tiverem a usar os vossos Q, por exemplo, contra um Darius, o mais provável é vocês morrerem. Porque vocês precisam dos vossos Q para conseguirem fazer o combo nele ou se viar dele em geral. Portanto, vocês devem sempre manter os vossos Q. Se tiverem numa lane difícil, se tiverem contra, por exemplo, Irel e Camilo e vocês podem usar os vossos Q mais à vontade, porque vocês precisam de realmente se viar de um skill delas, então vocês podem fazer isto à vontade na lane. Vou resetar os minions e vou voltá-los a meter todos dentro, por exemplo, de seguida, aqui. Vamos mostrar mais combos de Raven e agora são os combos mais técnicos que há mais gente que quer saber estes do que os combos básicos na lane. Então, uma noção que vocês precisam de saber, vocês podem cancelar as habilidades na ordem da direita para a esquerda. Por exemplo, se eu usar o Q e usar o W a seguir, vai aparecer uma animação primeiro. Mas se eu usar o Q e o W, depois o Q, eu faço a animação praticamente seguida. Ao contrário disto. Isto é as únicas duas habilidades que não se nota muita diferença. Por exemplo, se vocês usarem um A e um Q, vocês vão ver que eu consigo usar as duas habilidades ao mesmo tempo. Um A e o W, vocês veem as duas habilidades ao mesmo tempo. As únicas duas habilidades que não fazem isto, praticamente, é o Q e o W, em qualquer ordem que vocês usem. Por exemplo, vocês gostam sempre de fazer combos assim. Por exemplo, outra coisa que vocês precisam saber é que quando vocês veem pessoas a pular tipo por paredes, vocês não as veem apenas a pular para cima da parede e a fazer o terceiro Q. Vocês veem-nas a fazer isto com o E, sempre. Vocês veem sempre pessoas a fazerem o E e o Q contra uma parede para poder passar por ela. Porque é assim que se joga de River. Vocês pegam no vosso E e usam o E e Q para passar por paredes porque é muito mais preciso do que apenas fazer isto. Se vocês fizerem assim tem mais chance de falhar a parede do que se vocês fizerem assim em que vocês têm 100% a certeza que vão passar pela parede. Por exemplo, se eu for aqui, eu não tenho a certeza se eu vou passar. Mas se eu fizer assim com o terceiro Q e com o E, eu tenho a certeza que vou passar. A mesma coisa é nesta parede aqui. Eu posso apenas fazer com os três Qs aqui. Posso fazer EQ para passar. Claro que se eu fizer com o terceiro Q também tem mais chance de eu falhar ou de acertar, né? Depende da vossa prática com o boneco. Mas geralmente usar o terceiro Q com o E, quase 100% de certeza que vão passar pela parede. Agora, hora dos combos técnicos com o Boltin. Eu falei que o vosso Q e o W seus unidos não têm sinergia entre si para cancelar. Independentemente do que vocês façam, vocês podem cancelar o Q enquanto andam. Mas vocês podem fazer vários combos com o Ulti também. Vocês podem usar E-Ulti. Ou podem usar Ulti-E para cancelar a animação e fazer os dois ao mesmo tempo. Ou vocês podem fazer, por exemplo, Ulti-E Flash Double. Tipo assim. Podem fazer Ulti-E Flash Double. Que é... Podem fazer... Tipo assim. Ulti-E Flash Double. Que é o que muita gente faz. Claro, vocês têm este tipo de combos todos que vocês podem fazer. Agora... Se tiverem jogar por exemplo numa lane. Vocês podem usar tipo o vosso E e o vosso Q para trás. Tipo assim. O vosso Q vai para o lado em que o vosso rato está apontado. Por exemplo. Se eu estiver aqui a correr para este lado e não tiver o rato apontado para nada. O meu boneco vai para ali. Se eu tiver o meu Q apontado para a galinha do meio. O meu Q vai para a galinha do meio. Por exemplo. Se eu estiver assim. A pular pela parede. Mesmo que eu esteja virado para aqui. Se eu apontar para o boneco que está aqui. Vão ver que a Riven vai começar a andar na direcção dos bonecos. Ou seja. Quando vocês estão a fazer por exemplo. Passar por uma parede. Vocês... Meio que tem... Tentar não apontar para os bonecos. Porque imaginem. Vocês estão a querer passar a... Fazer um combo assim. Né. Vocês apontarem para ali. Vocês vão encontrar aquele boneco. Mas se eu apontar por exemplo para aqui. Eu vou para aquele boneco. E se eu apontar para ali por exemplo. Vai para aqui. Mas agora. Estou a explicar isto porque. Se vocês estiverem a passar por uma parede. É possível vocês passarem por ela. Mas caso vocês. Por exemplo. Estejam a mirar para aquele boneco. Vocês não conseguem. Tipo. Se estiverem muito na ponta daqui. Se tiver aqui por exemplo alguém. E vocês quiserem estar a apontar para um alvo aqui. Vocês usarem o terceiro Q. Vocês não vão passar pela parede. Porque estão apontados para ali. E arrebentado a target naquela alvo. Portanto. Vocês tenham sempre um bocadinho cuidado com isto. De resto. Eu diria que. Ela não tem muitos combos. Em termos mecânicos. Ela tem mecânicas na lane. É um bocado diferente. Que aquilo que eu vos falei. Dos padrões de troca. Contra a Renekton. É sempre bom vocês. Levar a Ignite. Porque vocês podem chegar. Só ao pé dele nível 1. E fazer isto nele. Com Ignite. E matam-no. Geralmente vocês conseguem lhe dar. One shot a nível 1. Com Ignite. O problema é que depois. O vosso level 1. Vocês são forçados a ir à base. É o único problema nisso. Ah. Uma coisa que vocês podem fazer. Com a ulti da Raven. É que vocês podem tipo. Flashar e ir para trás. Tipo. Que é do Yasuo. Tipo. Assim. Basicamente. Vocês conseguem fazer isto. Por exemplo. Se estiver aqui. Estão aqui. Tipo. Como a Camila atrás de vocês. Vocês usam o ulti. Para aqui. Tenham certeza que vocês vão errar. Podem tipo fazer. Assim para trás. E ela anda. Algo que vocês podem ter em mente. Mas. Em termos de como de Raven. Apenas. Tem que saber melhor jogar nas lanes. Ver tutoriais de pessoas. A jogar nas lanes. Com este boneco. E ter uma melhor noção. De o que é que vocês podem ou não. Podem fazer com ela. Em termos de builds de Raven. Isto é uma build mais de tank. Se vocês notarem. Claro que vocês. Podem fazer uma build diferente. Que é tipo. Raven Assassina. Em que vocês. Constroem como primeiro item. Constroem o Prawler's Claw. Ou compram. Duskblade. Entre estes dois itens. Eu prefiro a Duskblade. Por causa da passiva dela. Da ability ace. Eu não gosto de Prawler's Claw. Porque sinceramente. O dash dela é meio merda. É só bom em champions. Que já. Não tem mobilidade. A Raven tem. 4 dash. Constante. Então acho que é meio troll. Fazer isto com a Raven. Mesmo dando letalidade. Eu prefiro isto. Vocês fazem este item. E depois fazem por exemplo. Yomus. E fazem full critic com ela. Com Essence River. Etc. É uma build boa. Eu diria. Mas. Só quando vocês estão jogando. Contra bonecos squishy na lane. Ou a equipe inimiga. É toda squishy. De resto. Esta build é superior. Eu diria. Por causa. Da cura que vocês ganham. Do escudo que vocês ganham. Comparada a quantidade de vida. Que vocês ganham com isto. Especialmente a penetração. E sustento que vocês ganham. Com isto é muito bom. E. Vocês tem um cooldown de 105. Que é 50% cooldown. Como é que substituir isto. Com Duskblade. Se vocês forem ver a Duskblade. Se não me engano. Dá 30 de ability haste. Não. Dá vindo na mesma. Isto iria ter a mesma ability haste. Mas. Acho que. Até a build de assassin. Vocês tem mais ability haste. Do que isto. Porque este item. Não dá. Mas é. Basicamente. É isto como River. Não se esqueçam. É fácil. Pronto. Basicamente. É só isto. A River. Em geral. É algo que vocês precisam. De praticar mais no jogo. Vai ser. A vossa laning phase. E não os vossos combos. Porque. Os combos de River. Não são algo. De muito difícil. Vocês só precisam. De saber. Fazer. Cancelamentos. De auto ataque. Para jogar de River. Decentemente bem. Se vocês saberem fazer este River. Estão seguros. O resto. Do tempo. Como é. Como é. Que isto se faz. Se vocês tiverem dificuldades. Em. Em fazer. O que é auto. Que é auto. Que é auto. Que é auto. Se virem. Eu. O problema. Vocês podem fazer isto assim. Claro. Não muda muito a velocidade. Mas vocês andarem um bocado para o lado. Olhem o quão mais rápido a River anda. Há pessoas que dizem. Que é preciso andar para trás. Enquanto fazem isto. Mas não é preciso. Vocês podem. Andarem em frente. Se quiserem. E vai dar ao mesmo. Eu não percebo porque. Que há pessoas que dizem. Que é necessário. Andar para trás. Vai dar a mesma velocidade. Aliás. É mais rápido. Vocês clicarem apenas um bocadinho. Ao lado do boneco. Para fazer isto. Claro que vocês também podem fazer. Com isto. Tipo. Como é que eu. Como é que eu. Vou meter aqui na lane. Para ser mais fácil de explicar. Vocês podem usar. O botão de atacar. Automaticamente. É preciso na mesma. Vocês mirarem. Com o vosso rato. No inimigo. Mas vocês podem. Clicar no botão. Ao invés de clicarem no chão. Podem fazer isto assim. Deixe. Vai dar na mesma. Mas é. Só isto. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido. Muito comigo. E espero que os vós. Jogos de Revan. Sejam menos. Estrada. Vocês consigam fazer. Com o jogo. De forma. Muito melhor. Muito mais fluente. Bem. Até a próxima. Tchau.